Olá Rafael, tudo bem? Se me permite chamar você de Rafa. Aqui é o comentarista esportivo Tiago Batista. Hoje eu li uma matéria que fala de você no JB Litoral e gostaria aqui de compartilhar com você que eu estou na torcida que possa dar tudo certo o seu transplante, você tenho certeza que você vai vencer essa etapa da sua vida e consequentemente você também vai realizar o seu sonho de ser comentarista esportivo. Comentarista esportivo que é uma profissão muito bacana realmente, tem crescido muito em nosso país, as mulheres e graças a Deus estão chegando cada vez mais, você já observa isso não só de comentaristas esportivas na área do futebol, de comentar um jogo assim como também na arbitragem, a gente acaba notando isso bastante nos últimos tempos e estou aqui para te dar essa força e sei que se Deus quiser você vai vencer essa luta. Eu acredito que a nossa vida ela é cheia de etapas e Deus nos dá força para a gente vencer essas etapas, eu tenho certeza que você vai conseguir viu? E o que eu posso te dizer é que tenha certeza que o seu Curitiba vai voltar para a primeira divisão, está jogando um belíssimo futebol e consequentemente acho que conquista a série B e que você vai vencer essa etapa mais importante da sua vida que é a questão do transplante e consequentemente também você vai realizar seu sonho, batalha para isso, para você ser comentarista esportiva e já convido você aqui que depois de toda essa pandemia, depois que tudo isso passar, que você se recuperar muito bem, eu Tiago Batista convido você a um dia ir aos estúdios da FM Ilha do Mel para você acompanhar o nosso trabalho, para você ter esse primeiro contato que eu tenho certeza que será muito valioso para ti, porque você vai realizar todos os seus sonhos se Deus quiser. Que Deus abençoe você Rafa, a sua família e que você possa conseguir esse transplante e se Deus quiser o mais rápido possível também voltar ao seu dia a dia normal, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.